Olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você Claudemir tudo bem hoje eu fiz esse macarrão com molho de tomate super cremoso uma receita fácil rápida e ainda servir um bolinho de carne de boteco uau que delícia tá chegando agora no canal aproveita já se inscreve e ative o sininho assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa então bora conferir a receita bora começar bora começar Claudemir bora lá pessoal então para começar o nosso molho de tomate cremoso eu vou precisar de duas cebolas cortadas em cubos 4 tomates sem as sementes também cortados em cubo aqui eu tenho um sachê de molho de tomate e eu estou usando aquele em pedaços mas pode ser o comum uma caixa de creme de leite aqui eu tenho orégano azeite e extrato de tomate aí nós vamos precisar de pimenta sal eu vou usar também o manjericão e eu vou usar 500 gramas dessa massa com ovos que é espaguetinho olha em caracol ele é bem fininho é uma delícia essa massa quem mas pode ser a da preferência os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês então já estou com a água do macarrão fervendo vou colocar um fio de azeite aqui na minha panela uma colher mais ou menos e vem com a cebola e vou refogar ela olha começou a chiar não precisa deixar ela muito dourada não e depois eu venho com os tomates e o nosso molho de tomate coloco um pouco de sal orégano uma pimentinha também quem gosta e duas colheres do extrato de tomate olha a água já está salgada já coloquei o sal agora eu venho com o macarrão o molho reduziu agora eu venho com o creme de leite o nosso macarrão também já está cozido eu vou escorrer aqui eu vou colocar umas folhas de manjericão que eu colhi lá nos meus vasos de hortaliças quem quiser aí que eu mostro quem quiser aí que eu mostro a minha como que é minha horta minha horta meu cultivo de hortaliças deixe aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo para vocês mostrando olha o molho ficou lindo hein ficou que o macarrão também já cozinhou olha eu deixei ele mais al dente vou transferir aqui para minha panela de molho agora vou colocar um pouco desse queijo aqui ó está pronto o nosso macarrão cremoso com pedaços de tomate humm gente que delícia e agora eu vou servir com uns bolinhos de carne aquele tipo aqueles bolinhos de boteco agora eu vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado e quem gosta também pode por um pouco de azeitonas olha que especial ficou hein ficou uma delícia e a gente vai servir com bolinho de carne de boteco e quem quiser a receita do bolinho tem aqui no canal deixe o link na descrição do vídeo para vocês e bora almoçar oba vamos e aí e aí Gostaram meus amores? Espero que sim, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo.